Casamos! Dá pra acreditar que a gente casou, bicho? Nós dois. Oito anos juntos. Oito anos. A gente pensou, ah, pô, a gente roda o mundo, tá sempre na estrada, é claro que a gente não vai casar. Pra quê, né? Aí o que acontece? Pandemia. Vamos casar, né? Acho que a ideia era ter alguma coisa boa pra se lembrar de 2020. Pronto, agora tem. Deu certo. A gente mora junto praticamente desde que a gente se conhece. E, bom, faz aí mais de quatro anos que a gente passa 24 horas por dia juntos. Então qualquer teste, se o casamento daria certo ou não, né, já tava feito. A gente já era praticamente casado, já considerava pelo menos. Agora a gente oficializou. A parte legal da oficialização foi que deu pra, tipo, sair pelas ruas da cidade aqui, no interior que a gente tá, não tem quase ninguém nessa cidade. Então deu pra tirar fotos sem máscara, sem neve importunando na rua. Aham. Essas fotos bonitinhas aí na frente da igreja, na pracinha. É, a gente foi na igreja porque é o único ponto mais bonitinho da cidade. Mas a gente não teve e não teria de modo algum casamento na igreja. Sexta-feira passada, dia 4 de dezembro, a gente foi no cartório, assinou a papelada e é isso aí. Tamo casado, né? Dependendo de nós dois seria só isso mesmo. Mas a minha mãe se empolgou, chamou aí uma decoradora super profissional, que é a minha prima. Arranjou um cenário aqui, montou um bolo. Ela já ia encher de coração e love pra cá, love pra lá. Aí eu fui lá, balancei o negócio, né? Coloquei umas fotos nossas de viagem. Ficou bem bonitinho no fim das contas. E a gente fez uma festinha aqui em casa só pra quem já mora aqui com a gente mesmo. Como é que é que a Beyoncé fala? Bem, a recepção do casamento foi só nós seis mesmo aqui da casa, porque não pode chamar ninguém. E os gatos? Não pode! Não pode estragar a decoração. Bate o olho, né? Ah, os gatos, cachorros, passarinhos. É, todos os animais que quiseram participar. E a gente tratou bem os nossos convidados. Tipo, não tinha exigência de traje. Nenhuma. Então os gatos vieram pelados mesmo. Eu mesmo fiquei descalça. A galera ficou sem camisa. Tava quente pra cacete. Meu irmão arranjou um vestido. E aí a gente comprou umas cervejas diferentes. Teve bolo, teve docinho. A galera começou a beber, 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 ficou emotivo. Chegou uma hora que não aguentou. Vamos fazer uma cerimônia. Vamos tocar musiquinha brega e falar alguma coisa de Deus. A pessoa chique do casamento é a Sueli. É, alguém tem que ser. Agora a entrada dos padrinhos. Ela usando o vestido Gucci. É assim, cara. Por que? Onde era pra gente ficar? Não, porque agora vai ficar esquisito eu chegando. E vocês vão estar em uma posição. Em algum momento vocês não vão estar mais ali. Ou em algum momento vai faltar alguém. Outlander! A gente tá filmando? Agora a entrada do noivo. Acompanhado pela sogra vestindo grife chinesa. A minha sogra não veio por causa da pandemia. Vocês estão ligados, né? Que tem uma pandemia rolando. Eita, nós. Vai ser daqueles casamentos. Vai ser daqueles casamentos. Vai ser daqueles casamentos. Pelo amor de Deus. Passa a vida pra todo mundo. Gira só nos seus cabelos. Tchananá, tchananá, tchananá. 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 E o noivo tem que te receber, pô. Aqui, ó. Você tem que ser a letra. Ó, ó o noivo recebendo. Não, não pode beijar ainda. Não, eu tenho que... Calma. Eu tenho que a pessoa vocês vão ver. Stop. Stop. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Petros e Marcela. Eu tenho que ter chance da palavra de Deus. Olha, senhora. É de Deus, é de Deus. É de Deus tudo. E de como mãe. Que sabe. Que é mais sagrada. Que é mais sagrada. Que é mais sagrada. Mais sagrada, não é? Aí, tá vendo? De mãe. Que sou mãe de vocês dois. Aaaah. Chama a resposta. Pode beijar noiva ou não pode? Ainda não. Calma, menino. Não. Sejam infinitamente felizes. E que o céu não seja o limite para a realização dos seus sonhos. Olha. É. Deixar além. Eu nem preciso escrever meus votos. Eu já escrevi por mim. É, tá feito. Eles vão pra Marte. Deus abençoe muito. Eu acerto. Eu acerto. Eu acerto. Eu acerto. Eu acerto. Então, vamos lá para o país e juntos. Para onde? Bem, no momento, a gente não pode ir para lugar nenhum por causa da pandemia, né. Mas, faz um tempo que a gente está querendo sair de viagem. Sair daqui, respirar um pouco, né. E a gente conseguiu um carro para a gente. Então, a gente vai pegar o carro e vai sair aqui pelo interior de São Paulo. Como a gente tem total flexibilidade de tempo, de trabalho, de tudo, a gente consegue pegar os lugares totalmente vazios fim de semana, feriado natal, ano novo, a gente fica quietinho trancado dentro de um apartamento alugado então a gente consegue viajar muito próximo do 100% seguro tanto seguro quanto a gente tá aqui é, igualzinho, só indo no mercado de vez em quando a gente consegue se manter bem isolado a gente é bem social viajando, a gente consegue fazer isso então aguarde aí os próximos capítulos pra ver como vai ser uma lua de mel no interior paulista de nômades no meio da pandemia olha